Em 2015, a Igreja Católica e a Congregação Salesiana irão celebrar os 200 anos do nascimento de um grande sacerdote italiano, um homem que teve sua santidade reconhecida pela Igreja. Quase dois séculos, tempo suficiente para que o carisma que Deus inspirou a São João Bosco em Turim, na Itália, se espalhasse pelo mundo. Hoje, são mais de 15 mil salesianos presentes em 132 nações. Em Roma, uma coletiva de imprensa, com a presença do nono sucessor de Dom Bosco, o padre Pascoal Chaves, apresentou detalhes sobre os preparativos para a celebração dos 200 anos do nascimento deste grande santo. Mais que cantar as glórias do passado, queremos enfrentar os desafios que se apresentam no mundo dos jovens, procurando encontrar inspiração em Dom Bosco, como ele conseguiu ler a realidade da juventude e como, sobretudo, conseguiu dar uma oferta educativa aos jovens. Devemos procurar interpretar a resposta de Dom Bosco nos dias de hoje. Os eventos oficiais começam em 16 de agosto deste ano e terminam em 16 de agosto do ano que vem, no programa Destaque para uma possível visita do Papa Francisco a Turim e a exposição do Santo Sudário na cidade onde Dom Bosco nasceu. Será certamente uma ocasião particular. É interessante que exponham o Sudário depois de apenas cinco anos da última exposição. Isso reforça a ligação de Dom Bosco com Turim e com a igreja de todo o mundo. Penso que a única vez que isso aconteça na celebração de um santo reflete sua grandeza e a atenção do Papa para com este bicentenário. O objetivo da celebração deste bicentenário é específico, fazer com que a mensagem de Dom Bosco chegue aos jovens de hoje. Um desafio possível, afinal, a igreja é jovem. Eu digo sempre aos jovens, não deixem que nada roube a vossa esperança. Mas isso deve vir do coração. Não é algo que pode ser comprado em um supermercado. Não é algo que se identifique com paraísos falsos. É o primeiro sentido da vida, da capacidade de amar. É arriscar a própria existência pelos outros.